Fala galera, beleza? Giovanni Ribeiro dando continuidade no curso HTML5. A gente vai estar trabalhando com o Max e Min. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai trabalhar dentro de um formulário. Eu quero que vocês salvam para mim aqui, ó, max-min.html. Bom, isso é um atributo bacana do HTML5. Aqui, ó, eu vou começar aqui, ó, input, type. Vou trabalhar com o atributo number. Aqui eu vou escrever max. O máximo de número que eu vou estar trabalhando aqui vai ser 20. E o mínimo vai ser 10. Eu vou fechar, tá bom? Vou salvar. Vou criar um label antes aqui, ó. Chamado... Label, chamado quantidade. Perfeito. Vou salvar. Vou abrir. Vou abrir normal, certo? Aqui, ó, o mínimo que ele consegue é do 10. Então, eu começo do 10, tá vendo? Eu não consigo abaixar, ó. Então, ele vai do 10, o máximo, até o 20. Então, esse é um recurso muito bacana do HTML5. E a gente poderia estar usando o que a gente aprendeu na aula passada, que é o Recarriage. Ele vai obrigar eu digitar esse nome. Como não tem um botãozinho, eu não vou ver agora, mas ele obriga eu digitar. É só eu criar um input aqui, ó. Um input, type, submit, value, enviar. E vai obrigar eu escolher aqui, ó. Se eu não escolher nada aqui, agora eu escolhi, certo? Mas se eu não escolher nada, ele vai lá, ó, preenche esse campo, tá? Então, começo do 10. Vou até o 20 aqui, ó. O 19 mesmo. E vai enviar. Viu o normal. Certo? Então, é super bacana estar trabalhando com max e min, tá? Aqui eu poderia estar deixando o limite de 40 e o mínimo 1. Mínimo 1. Consigo trabalhar aí normal. Não tem problema. Então, comecei do 1, tá? E vou até 40. Normal. E envio. Certo? Então, super bacana esse atributo do HTML5. E... E é bacana eu estar utilizando em formulários de sistemas aí. Até a próxima aula, pessoal. Um abraço.